Olá pessoal da Rota do Cangasso, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui Cizinho Júnior, mais uma vez trazendo aí uma narrativa bacana aí pra vocês, né? Espero que vocês estejam gostando, né? Pra aqueles que estão inscritos, pra aqueles que estão chegando e estão vendo os nossos vídeos agora, pela primeira vez a gente pede pra que se inscreva no nosso canal, se gostar do material, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos trabalhos, que é bastante importante pra gente, né? Pra gente e bom, e pra quem gosta, né? De aprender acerca da temática. Eu venho aqui só fazer um agradecimento rápido, né? Que é a nossa introdução que a gente faz antes do nosso vídeo. Agradecer, primeiramente, ao meu amigo Heriberto Monteiro, da Fundação Vantan Rosado, que nos enviou um material, aí, né? Em reconhecimento do nosso trabalho aqui na Rota do Cangasso, né? Enviou um kit de livros pra gente. E a gente tem sempre que agradecer essas pessoas que têm colaborado com o nosso trabalho, né? E agradecer também, sem sombra de dúvida, a equipe do Embolada Filmes, na pessoa do Madison Ney, que tá também nos apoiando também na filmagem dos documentários, dos mini-documentários, que logo, logo tá saindo, gente. E é isso aí. Hoje eu vim trazer uma dica bacana aqui do livro... Ah, tá aqui o livro. Do escritor, poeta, jornalista, juiz de direito, Raimundo Monado, Lampião em Mossoró, né? O que levou Lampião a atacar a cidade de Mossoró? É uma impógnita, ainda é uma resposta, ainda não dada com tanta convicção pelos historiadores e pesquisadores, né? Se debate bastante, eu sei disso. Mas fechar a história é muito complicado, já que estão falando de ciência, né? Ciências humanas. Então, todo isso se descobre uma coisa diferente, aí não adianta fechar a história. Então a gente tá aqui com essa dica de hoje, ó. Lampião em Mossoró, do escritor Raimundo Nonato. E a gente vai fazer uma narrativa desse livro hoje, explicando mais ou menos, né? Passando mais ou menos pra vocês como é que Lampião entrou no Rio Grande do Norte, quais foram as suas estratégias, seus pensamentos, os influenciadores, né, dele. E a gente tá com essa narrativa pra hoje, pra vocês, tá bom? Pra quem não conhece ainda a história de Lampião em Mossoró, tá aqui a dica de hoje, a narrativa é desse livro. E espero que vocês gostem, tá, pessoal? Que é com muito carinho, beleza? Vamos lá pro vídeo. A nossa história de hoje se passa no ano de 1927. Lampião atacara a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 13 de junho. Mas antes do ataque, Lampião mandara cartas ao coronel Rodolfo Fernandes, prefeito de Mossoró, exigindo uma quantia em 400 contos de réz para não atacar a cidade. Por sua vez, o coronel Rodolfo Fernandes enviará cartas de resposta para Lampião, negando o pedido. O conteúdo dessas cartas você vai conhecer agora. O ultimátum de Lampião ao coronel Rodolfo Fernandes iniciou-se com essa carta em papel timbrado, com os dizeres. Capitão Virgulino Ferreira Lampião Coronel Rodolfo Estando eu até aqui, pretendo é dinheiro. Já foi? Um aviso aí para o senhor. Se por acaso resolver me amandar a importância que nós pede, eu invito a entrar aí. Porém, não vindo esta importância, eu entrarei até aí. Penso a Deus querer, eu entro e vai haver muito estrago. Por isso, se vir o dinheiro, eu não entro aí. Mas mande logo resposta. O coronel Rodolfo Fernandes foi enérgico na sua resposta, com os dizeres. Virgulino Lampião Recebi o seu bilhete e respondo lhe dizendo que não tem a importância que pedem e nem também o comércio. O Banco do Brasil está fechado. Tendo os funcionários se retirados daqui, estamos dispostos a acarretar com tudo o que o senhor queira fazer contra nós. A cidade acha-se firmemente inabalável na sua defesa, confiando na mesma. Rodolfo Fernandes Ainda no dia 13 de junho, Lampião enviara outra carta para o prefeito Rodolfo Fernandes. Dessa vez, escrita por um dos seus prisioneiros, o coronel Antônio Gurgel do Amaral, em papel timbrado com os dizeres, Sabino Gomes, primeiro tenente. 13 de junho de 1927 Meu caro Rodolfo Fernandes, desde ontem estou aprisionado do grupo de Lampião, o qual está aqui aquartelado, aqui bem perto da cidade. Manda, porém, um acordo para não atacar mediante a soma de 400 contos de ré. Posso adiantar, sem receio, que o grupo é numeroso. Cerca de 150 homens bem equipados e municiados à farta. Creio que seria de bom ouvir você mandar um parlamentar até aqui, que me disse o próprio Lampião seria bem recebido. Para evitar o pânico e derramamento de sangue, penso que o sacrifício compensa. Tanto que ele promete não voltar mais a Mossoró. Diga sem falta a Jaime, se referindo ao gerente do Banco do Brasil, que os 21 contos que pedi ontem para o meu resgate não chegaram até aqui. E se vieram, o portador se desencontrou. Assim, peço por vida de Holanda para mandar o cobre por uma pessoa de confiança para salvar a vida deste pobre velho. Devo adiantar que todo o grupo tem me tratado com muita deferência, mas eu bem avalio o risco que estou correndo. Creio no meu respeito, Antônio Gurgel do Amaral. Apesar do apelo do coronel Antônio Gurgel do Amaral, o prefeito fora irredutível, enviando-lhe a carta-resposta, com os seguintes dizeres. Antônio Gurgel, não é possível satisfazê-lhe a remessa dos 400 contos, pois não tenho, e mesmo no comércio é impossível se arranjar tal quantia. Ignora-se onde está refugiado o gerente do banco, senhor Jaime Guedes. Estamos dispostos a recebê-los na altura que eles desejarem. Nossa situação oferece absoluta confiança e inteira segurança. Prefeito Rodolfo Fernandes Na mesma tarde do dia 13 de junho, por volta das quatro horas da tarde, o céu era coberto por um denso nevoeiro e a trovoada rebombava, assustadoramente. Os bandidos desciam o alto da Conceição rumo às ruas centrais das cidades para dar o combate às trincheiras. Com três baixas, Lampião perdera o combate e fugira para o Ceará, rumo a Limoeiro do Norte. Estes relatos estão contidos no livro Lampião e Mossoró, do autor Raimundo Nonado. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, bons estudos e até a próxima!